medo do que os outros vão falar. Beleza, quem são os outros que vão falar? Se você pensar, quem exatamente poderia falar mal do seu vídeo? Essa pessoa, ela é teu cliente em potencial? Essa pessoa, ela já chegou onde você quer chegar? Essa pessoa realmente é relevante e importante pra tua vida? E aí eu aposto que você vai me dizer que não, que é uma pessoa aleatória. E aí você trava uma das ferramentas que ajudam o seu negócio a alavancar, ajudam o seu negócio a vender mais, por causa da opinião de uma pessoa aleatória. Faz sentido? É a prima da vizinha, da fulana, papapá, e enfim. E a gente não precisa da aprovação dos outros. A gente não precisa que a pessoa curta o nosso vídeo.